E aí, galerinha, beleza? Camarando mais uma vez E... K-Pop Eu prometi, né? Uma vez na semana eu estarei aqui gravando minhas reações aos vídeos de K-Pop Lembrando que é sempre, a partir de agora, três vídeos por react Um MV novo, um MV antigo e um dance practice, ok? E mais uma coisinha, eu sei que muita gente vai pedir a versão japonesa de Blood, Fire and Tears do BTS Mas o que acontece é o seguinte No início do canal, lá pra 2015 Eu gravei minha reação a uma banda japonesa chamada Baby Metal Que acabou, no final das contas, sendo uma das minhas bandas favoritas na época Eu amei a banda, amei, amei de todas as formas imagináveis Só que, quatro a cinco meses depois A gravadora da banda acabou dando strike não só no meu canal Mas em todos os outros canais que gravaram a sua reação a Baby Metal E a versão japonesa de Blood, Fire and Tears está upada no canal da Universal Music japonesa Então eu, por segurança do canal, pra não arriscar tomar outro strike e prejudicar o futuro Daqui do meu canalzinho querido Eu espero que vocês entendam que eu não vou gravar minha reação a versão japonesa de Blood, Fire and Tears, tá? Eu sei que, tipo, muita gente gravou Não teve problema nenhum Mas é como aconteceu, como eu acabei de falar Eu também gravei pra coisas japonesas e demoraram quatro meses Pra gravadora sair dando strike em todo mundo, tá? Então, justamente pelo fato de estar num canal japonês Eu não vou gravar Se eu tivesse, tipo, no canal da Big Hit Eu ia gravar sem ter problema Porque eu ia estar com a consciência limpa Mas eu não quero me arriscar a tomar outro strike não Porque aquele primeiro strike ferrou meu canal durante seis meses, gente Então eu espero que vocês entendam E pelo título do vídeo vocês já sabem Para quais artistas eu vou gravar minha reação Mas vocês não sabem qual é a música Então, pra começar Vamos aqui com esse MV antigão Do G-Dragon Com o T.O.P Se não do Big Bang, né? Tô falando certo Eu não tô falando nenhuma besteira, né? Com participação da BOM Vocês me falaram de que grupo ela era Só que eu esqueci agora Desculpa! Vamos lá, né? O nome da música é Oh Yeah Um, dois, três Meu filho, 2012 Estilo completamente diferente de K-Pop Mas vamos lá E me desculpa Eu não sei quem é o G-Dragon Eu não sei quem é o T.O.P, tá? Eu não acompanho tanto Big Bang assim Perdão Eu não sei quem é o T.O.P, tá? A entrada da BOM Foi muito boa Vamos ver se eu chuto certo Esse que tá cantando agora É o T.O.P E da voz da gudinha É o G-Dragon, né? Tomara que eu seja certo Cara, eu voltei pra cara, lembra? E a voz dela E a voz dela encaixa muito bem Esse melódico dela tem um plano muito legal No meio do rap dos meninos Tá muito foda E o T.O.P, tá? É o T.O.P, tá? E o T.O.P, tá? COLA, T.O.P, tá? A voz dele E a voz dela Mãe ficou muito legal Tipo, uma vibe completamente diferente do K-Pop hoje Mas essa vibe é muito legal Nossa! Como o melisma dela, moleque! Saiu trocando de nota ali, ó Porra! Vamos piscar, não? Pensei que ia dar aquela piscadinha Vamos lá, gente! Amei! Gostei pra caramba A música, como eu disse, tem uma vibe completamente diferente do K-Pop de hoje Mas é uma vibe que eu curto Mais uma vez, perdão por não saber diferencial de Dragon do T.O.P Mas é o seguinte, eu não acompanho tanto o Big Bang São poucos os grupos que eu acompanho Assim, em cima mesmo Pra poder saber o nome de todo mundo certinho Tudo tranquilamente, até mesmo o BTS Que é um dos meus grupos favoritos Eu confundo o Jin e o V até hoje Tipo, desde que eu conheci eles Desde que eu virei fã Eu consigo diferenciar todos os meninos Só que eu sempre acabo confundindo o Jin Com o V Então isso é meio normal pra mim Eu tenho que realmente correr atrás Fica pressionando atenção pra não confundir ninguém, tá? Então, se você ficou agonhado com eu estar falando que eu não sei diferenciar nos dois Perdão Mas não é intencional isso, tá bom? Mas vamos lá, gente Sem mais enrolas Aqui vocês já sabem Pelo título da música Provavelmente Eu, pelo título do vídeo Vocês já sabem que música é que eu vou ver Porque depois do desband do 2-1-1 A Minzy já começou a carreira solo E vocês pediram pra eu ver essa música aqui Caramba, esqueci o nome da música agora, carai É porque, tipo, tá aqui em Hangul, carai Meu Deus do céu Deixa eu procurar Eu tenho o nome dessa música aqui Calma Calma, o pedido Eu tenho aqui salvo o pedido de vocês Eu tenho que falar o nome da música Senão eu vou ficar agonhado Ah tá, lembrei O nome da música é Ninano Vamos lá, né Lembrando que o link do vídeo original está embaixo na descrição 1, 2, 3 Tem uma legenda Deu Mas bora lá, Minzy Eita Caralho Nossa senhora Cacete Porra, velho E a coreografia dela está muito foda, bicho Se vocês não pedirem pra eu ver Se vocês não pedirem pra eu ver O dance practice dessa música Eu vou atrás pra assistir sozinho Sem gravar Porque eu tô bastante curioso Nossa senhora Essa batida é muito boa Puta que pariu, velho Essa batida Essa batida Tá muito foda Hum, altra Nossa Dá vontade de ficar batendo na cabeça Nessa batida Oha Caralho Ela era a principal dançarina do 2N1 Se não for Eu não sei Por que não era Essa mulher dança muito, velho Eita, quem é esse? Eu já escutei essa voz antes Eu já escutei essa voz antes Eu acho que eu vou ficar viciado nessa música Eu quase sei Tudo que eu vou ficar viciado nessa música Ah, velho Não era pra ter acabado assim Caralho, Fia Gostei muito O instrumental dessa música Tá incrível Tá impressionante Tá maravilhoso Tá muito foda, velho Sério Tá muito incrível Gostei da forma como A batida era forte Era pesada Ela tava com A voz melódica dela Tipo Na maior tranquilidade Parecia que ela tava Na maior tranquilidade do mundo ali Na paz interna Na paz superior Tipo Esse contraste Da voz melosa Acalmada Assim Bem tranquila Com Essa batida mais pesada Mais Mais firme Me chamou muito a atenção Gostei pra caralho E gente Pra encerrar Obviamente o grupo Vocês já sabem como é Exo History Dance Practice Então Se eu pedir algo Com Um pouquinho mais de Trabalho na coreografia Provavelmente deve ser isso aqui Vocês mandaram Vamos lá Lembrando que o link do vídeo original Também está na descrição Beleza Um Dois Três E não foi Agora foi Ah tá É a mão Caralho Caralho As formações Estão muito boas Caralho Caralho Nossa Que coreografia Foda Mano Só pra lembrar Eu nunca tinha escutado a música ainda Vocês não me pediram o react Eu fui surpreendido agora Pensei que eram dois grupinhos mais separados Só que tipo era Eles iam quebrando assim Ficou muito foda Nossa O footwork deles é impressionante Legal o barulhinho do tênis esfregando no piso Os movimentos são tão fortes e precisos Que dá esse efeito no chão Tem que ser rápido, forte e preciso Então Acaba tendo esse barulhinho Caralho O pior é que a música é muito boa também Eu nunca tinha escutado Ai O que é isso? Mano, tá muito foda, velho Mano, tô impressionado com essa coreografia, velho, sério É tipo, trabalha o corpo todo, eles são sempre trocando de formação, não tá simples E o carinha lá de trás errou, na esquerda, o de capuz, da esquerda, ele errou, de leve, mas ele errou O da ponta esquerda ali errou Bom gente, eu fiquei impressionado com essa coreografia, velho Tipo, porque ela não é dessas tranquilas que tipo, negocio que fica em duas, três formações De formas diferentes durante a coreografia Eles trocam o tempo todo, é uma dinâmica impressionante Eles estão sempre de um canto pro outro, trocando de posição E não é só simplesmente correndo, eles estão sempre executando algum tipo de passe, algum movimento Teve várias, várias formações Acho que se eu fosse contar, acho que eu ia encontrar umas 10 ou 11 Eles usam o corpo inteiro, os braços, os pés, velho O futebol aqui deles nessa coreografia é incrível E teve um pequeno paradaço na coreografia Que eu pensei que eles iam se separar em dois grupos E cada um ia dançar em um momento diferente da música Como eu falei pra vocês que eu gostava muito de ver isso Só que não, tipo, eram três Aí desses três, um parou, dois continuavam Aí um dos três que estavam parados fazia outro grupo de três Aí depois o segundo parava, os outros dois iam continuando Até tipo, nossa, velho Caralho, aquilo eu gostei muito Gostei muito, 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 muito mesmo E tipo, eu não gravei minha reação a essa música do XOK Eu não conhecia, então foi tipo, dupla a reação Não só a coreografia, mas a música também Eu gostei bastante da música E provavelmente como eu já vi o Dance Practice Eu acho que eu posso assistir o vídeo sem gravar o React Se eu por acaso quiser assistir o MV, eu posso gravar sem Posso assistir sem gravar Bom, galerinha, não se esqueça de curtir esse vídeo Compartilhar com seus amigos, beleza? Muito obrigado, meus gestos, por ter assistido esse vídeo até aqui E não se esqueça que os pedidos aqui de React de K-pop São um MV novo, um MV antigo e um Dance Practice, ok? Espero ver vocês no próximo vídeo E antes do próximo React de K-pop nesse formato Eu estou preparando uma surpresinha Tomara que dê tempo de publicar Antes do próximo React de K-pop Com fé em Deus eu vou conseguir publicar antes Mas espero que vocês tenham gostado E vejo vocês no próximo vídeo Tchau